Com a bola toda! Apoio! Não vacile não, só construa bem longe da rede elétrica. Electro! Novo capítulo sobre a final da Champions, é isso mesmo, a final da Liga dos Campeões entre Manchester City e Chelsea no dia 29 de maio foi transferida de Istambul para Porto, em Portugal, para permitir que os torcedores ingleses viajem em meio às restrições impostas por causa da pandemia da Covid-19. Foi o que informou a UEFA, a entidade que comanda o futebol europeu. A final estava marcada para o Estádio Olímpico de Ataturk, em Istambul, mas na semana passada a Turquia colocou o Reino Unido na lista vermelha de viagem, o que significa que nenhum torcedor inglês poderia ir ao jogo. A partida agora será disputada no Estádio do Dragão, que pertence ao Porto, em Portugal. A UEFA diz que cada um dos clubes receberá 6 mil ingressos, que devem, né, que na verdade já começou a ser vendido desde a semana passada. A capacidade de público para a final ainda será decidida e houve discussões para a transferência da final para o Estádio de Wembley, lá em Londres, mas a UEFA afirmou que, apesar de esforços exaustivos por parte da Federação Inglesa e das autoridades, não foi possível obter as exceções necessárias nas exigências da quarentena do Reino Unido. Vale lembrar que essa final vai parar o mundo. Você com a bola toda na Champions. Se liga, até a próxima! Com a bola toda! Com a bola toda! Apoio! Não vacile não! Só construa bem longe da rede elétrica. Electro! Com a bola toda!